Bolsas de ensino para alunos da Universidade Estadual de Maringá. O governo federal anunciou o reajuste. A média beneficia, eu acho que, mais ou menos, em torno de 40% dos pesquisadores. Veja a reportagem. Adriano é formado em Engenharia Civil. Depois de cinco anos de graduação, ele também emendou um mestrado de dois anos. Agora está na hora de um doutorado. São sete anos dedicados ao trabalho de pesquisador. É muito comum as pessoas encararem o aluno de pós-graduação como um aluno e a bolsa como um auxílio. Quando, na verdade, o aluno se sustenta exclusivamente pela bolsa. Então, ela não é um bônus, ela é sim o salário desse pesquisador. Muitos amigos da faculdade não seguiram o mesmo caminho que Adriano. Alguns preferiram ir para o mercado de trabalho. O motivo? O salário. Talentos que hoje estão no mercado, eu conheço muitos colegas que eram alunos excepcionais e formidáveis, que foram para o mercado porque realmente é um cenário mais atraente. Mas, certamente, se a bolsa tivesse valores como serão agora, seria mais atraente para todos os alunos e, com certeza, teria ainda mais interesse. Adriano também acredita que, com incentivo financeiro, pode ser que a pesquisa seja a primeira opção de outros estudantes. A pesquisa é uma atividade extremamente recompensadora. Ela traz, de fato, o retorno à sociedade. Muitas vezes parece um cenário distante, mas conforme você chega às conclusões e vê as possibilidades de aplicação daquilo que você está pesquisando, você vê que existe ali um retorno, uma recompensa no que você está fazendo. O governo federal anunciou um reajuste na Bolsa dos Pesquisadores. Essa mudança passa a valer no pagamento de março. Além do reajuste, o governo federal também vai recompor a quantidade de bolsas oferecidas. Hoje em dia, a UEM tem 2.500 estudantes na pós-graduação. Quase 900 deles são bolsistas e vão se beneficiar do reajuste. As bolsas de iniciação científica e de pós-graduação não tinham aumento desde 2013, ou seja, há cerca de 10 anos atrás. Agora, as bolsas de mestrado, de doutorado, pós-doutorado e ainda de iniciação científica vão ter um aumento de até 40%. É, foi uma série de modalidades de bolsa. As de mestrado e doutorado, a de mestrado atualmente que estava em 1.500 reais, a partir de agora de março, teve um reajuste de 40% e vai para 2.100 reais. A de doutorado, que estava em 2.200, vai agora para 3.100. A de pós-doc, que estava 4.100, irá para 5.200. E também houve aumento nas bolsas de iniciação científica, que são para os alunos de graduação. E como diz o nome, é para iniciar os alunos na pesquisa científica. E essas tiveram um aumento de 75%, saindo dos atuais 400 reais para 700 reais. E, finalmente, também a iniciação científica no ensino médio, que é para a gente despertar nos jovens a pesquisa científica. Essa saiu de 100 reais para 300 reais. Para o pagamento das bolsas, será investido quase 2 bilhões e 400 mil reais. Os recursos são do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Investimento esse que o diretor da pós-graduação da UEM vê como fundamental para o futuro da pesquisa no país. O desenvolvimento de um país se faz com pesquisa e inovação. Então, é extremamente importante a gente ter os nossos estudantes com um valor justo de bolsa. E a gente tem que lembrar que o bolsista de mestrado e doutorado, ele só pode exercer alguma outra atividade com raríssimas exceções. Então, na grande maioria, esse valor de bolsa, que agora está em 2.100 ou 3.100, é para o sustento do bolsista. É para pagar o seu aluguel, sua conta de água, sua conta de luz, sua alimentação e também, é claro, o seu entretenimento. Adriano também ficou feliz com a notícia. Ver o trabalho de ano sendo valorizado o motiva ainda mais. Então, se dediquem e explorem também. Não necessariamente você vai adorar a pesquisa, mas certamente se você tiver a oportunidade, explore esse lado e veja se você tem interesse e se é uma possibilidade para você, porque realmente é muito legal. Aí, é um dinheiro que vem para ajudar principalmente os bolsistas aqui da Universidade Estadual de Maringá. E o aumento aí vai ajudar bastante. Legal, interessante aí, tá bom? Eu só achei que... Deixa eu comentar um outro assunto ligado à Universidade Estadual de Maringá. Achei que a UEM deu muito poucas vagas para o SISU. O SISU é quando você pega a sua nota do Enem, a sua nota do PAS. Agora, o SISU é mais a nota do Enem, para dar vagas para as pessoas que se candidatam. A pessoa faz o Enem os anos, consegue os dados, os números e depois faz agora, terminou o prazo semana passada, para ter acesso à Universidade. Estou falando pela minha filha. A minha filha, a Evelyn Giovanna, ela terminou o terceirão e ela quer fazer moda. Moda não tem aqui em Maringá, na Universidade, só em Cianorte. E ela se cadastrou. Só que só tinha, não sei se é cinco ou seis vagas que a Universidade ofereceu pelo SISU para a moda lá em Cianorte. Muita pouca vaga. Eu acho que tinha que aproveitar que... Ah, o Enem é importante. Vocês fazem tudo para a turma fazer o Enem, para fazer o PAS, para conseguir os números. Na hora que a Universidade vai dar os números de vaga, vocês dão uma micharia. Essa que é a grande verdade. O tamanho da UEN, vocês dão cinco ou seis vagas. Eu estou falando de moda porque minha filha quer fazer moda, entendeu? Olha o tanto de gente que quer fazer moda. Eu acho que vocês estão interessados. É só no dinheiro do vestibular, na hora que o povo quer, tem que pagar o vestibular. Mas não tem problema, não. Minha filha, claro que eu tenho certeza que com seis vagas ela não vai passar, né? Mas eu gostaria até que ela estudasse na nossa Universidade de Maringá, mesmo sendo em Cianorte, porque moda só tem em Cianorte, mas eu acho que ela vai ter que ir para outra região. Vai embora de Maringá, porque eu acho que com seis vagas não vai dar, não. Turma da UEN, pensa aí direitinho. Vocês podiam aproveitar e aumentar pelo SISU, né? Que é uma oportunidade do governo, precisa dar mais vagas nos cursos, principalmente para valorizar aí a parte da turma que faz o ENEM, que sofre lá aquele dia inteiro, várias vezes.